Mas na política que a gente quer saber, e você consegue dar uma bela de uma volta com muita habilidade, porque a gente se conhece aqui, a pergunta direta e reta é se você tem interesse ou não na Prefeitura de São Paulo. Não. Não tem interesse na Prefeitura de São Paulo. Por que você desistiu dessa forma? Eu desisti pelo seguinte. Hoje, você tem na Prefeitura 89 ordenadores de despesa. Mais ou menos isso, 89, 90 ordenadores. São pessoas que dentro de uma sala podem gastar numa única canetada tudo o que eu construí na minha vida. Tudo. Todo o patrimônio meu. Certo. Porque se fizer alguma coisa errada, quem vai pagar a conta é o prefeito. Eu não pretendo sair da Prefeitura com 200 processos nas costas. Por mais correto que você seja, por mais sério que você seja, olha a história do Bolsonaro. E não é nem Prefeitura, é presidência da República. Certo. Entendeu? Então... Você vai sair cheio de processo. Porque a primeira coisa que, se alguém aprontar embaixo de você, o Ministério Público vai fazer, é pedir a indisponibilidade de seus bens. Significa que vai bloquear tudo. Mas antes também era. E o senhor era candidato. Não, mas espera aí. A coisa cresceu. Algo aconteceu. Não. A coisa cresceu. De tal forma que ficou insustentável. Ficou insustentável. E eu não preciso que minha família passe por isso. Você acha que é uma perseguição hoje do Estado? Não, a gente até melhorou. A gente até melhorou. A gente até melhorou a lei. A lei de improbidade, ela está melhor e etc e tal. Mas antes, se você tivesse culpa ou não tivesse culpa, você respondia do mesmo jeito. Mesmo assim, está complicado. Para quem é honesto, porque quem vai para fazer coisa errada, está na praia, está na água, está na chuva para se molhar. Certo. Mas quem vai para fazer da maneira certa, e aí você tem que compor com os partidos políticos. E aí o pessoal indica as autoridades que vão fazer parte do seu governo. Você não tem controle sobre isso. Zero de controle. Difícil. Eu prefiro ficar deputado, ir para o Senado, fazer outras coisas e ajudar as pessoas do que ir para o Executivo. Porque o que a gente tem visto aí, das pessoas que passaram pelo Executivo, é triste. Muita busca. Aí o cara vai passar o resto da vida dele pagando uma banca de advogados para poder defendê-lo. E outra coisa também, você, a gente, quando você estava lá, candidato, você buscou alianças, né? História do Bolsonaro. Quem que você pretende? Porque o seu nome é forte aí, você vai para qual lado? Aí tem o Nunes, estão falando que o Boulos... O Boulos está vindo aí. O Datena está com o Boulos, você sabe, você viu lá o Datenaão. Eu vou ajudar o Nunes. Vai ajudar o Nunes. Você falou um pouco baixinho, eu achei. Está meio convido ainda. O Nunes não ouviu. Eu acho que se é com a estrutura que ele tem hoje, né, de partidos políticos, eu acho que sim. Pô. Sim. Não apoia...